Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil Meus caros, hoje eu quero apresentar para vocês um excelente empreendimento, o Amaná Atlântida Eu vou começar falando sobre a maquete, as plantas, a disponibilidade, condição de pagamento e até 100 vezes E depois nós vamos conhecer a casa decorada que está prontinha para você visitar Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos conhecer um dos mais belos resortes do litoral norte gaúcho Chega aqui, vamos lá Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal Vem comigo, deixa aquele like, se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal Então gente, seja bem-vindo então a maquete aqui do Amaná Atlântida Quando vocês chegarem aqui, vocês vão ter essa visão Desde o material do plantão que está exposto aqui, desde piso porcelanato, eliane um por um, acetinado Desde as pedras, arquitetura, uruguaia de resort, tudo isso daqui vai ser exatamente como vai ser o condomínio Então vamos aqui para a maquete, eu quero explicar um pouco para vocês Essa aqui é uma área de aproximadamente 11 hectares no centro, no coração de Atlântida Onde serão construídas 209 casas sobradas de 3 a 4 suítes, de 239 a 320 metros quadrados Um lago de todas as casas, praticamente a maioria das casas são viradas para o lago Um lago com mais de 1200 metros linear de vista Gente, o condomínio vai ser um condomínio de resort maravilhoso aqui em Atlântida, Shangri-La Olha só, esse cinturão verde, toda a volta do condomínio, são as árvores nativas que foram preservadas Então carinhosamente foi dado o nome dessa quadra aqui, as casas mata, as casas pátio, as que tem um pátio para o lago E as casas lago que tem as piscinas suspensas Essas aqui são as casas lago, essas são as casas pátio e essas aqui são as casas mata Existem 3 tipologias e 7 tipos de plantas diferentes Eu quero agora que você venha comigo, quero te mostrar um pouco aqui na maquete Para você ter uma ideia do que eu estou falando, das localizações das casas Olha só, aqui é exatamente onde a gente está O plantão está hoje nesse campo de futebol aqui Essa gourmetê, essa onde festa, ele está ali do lado, nós vamos lá visitar depois Então, essas casas aqui, são as casas lago Porque elas tem a piscina suspensa dentro do lago Gente, isso aqui dá uma vista linda, com borda infinita para o lago Vai ficar maravilhosa, tá? De 239 a 320 metros, casas lago Aqui tem uma pátio, aqui tem uma casa pátio Casa pátio, casa pátio, tudo pátio aqui Casa lago, tudo aqui Detalhe, as casas lago são viradas para o posição solar norte Sol da manhã até de noite Aqui são as casas mata, elas são na mata, tá gente? O terreno de cada casa, aproximadamente 9 metros de frente por 25 de comprimento E um detalhe bem importante, que é um condomínio grande, com pouquíssimas casas E nós temos dois clubes houses, aqui um clube, tem outra parte lá em cima E aqui então tem uma praia artificial e aqui outra praia artificial E um detalhe muito importante de condomínio de casas prontas Que a gente tem que levar em consideração Que você vai ter apenas um vizinho, um vizinho só Aqui é toda a parte da sua infraestrutura da casa E do outro lado o outro vizinho E depois um metro e meio pro outro Então você só tem um vizinho E a tua área social é do outro lado da área social do vizinho aqui Então isso é muito excelente Além disso, mesmo que você compre uma casa aqui Na casa pátio Você também tem acesso ao lago Nós temos aqui oito acessos ao lago Dois aqui Mais um aqui Mais dois aqui E mais dois aqui Pra você andar de stand-up Pra você brincar de caiaque Então, né? Tem essa possibilidade Agora eu quero te apresentar o decorado como ficou aqui Vem comigo Olha, gente Como vai ser a fachada Olha que lindo aqui, gente Toda revestida em concreto Madeira aparente Olha que legal aqui, gente Olha que lindo E você sabia que esse empreendimento foi premiado Com um dos três melhores empreendimentos do Brasil de resort? Olha o véu de entrada, gente Que lindo Esse, então, é o Amaná Atlântida Então, gente Agora sim Quero te mostrar a casa decorada aqui do Amaná A casa que você vai se apaixonar Vai fazer você tomar sua decisão E vir ligar aqui pro corretor da praia E comprar uma casa desse condomínio maravilhoso Que, aliás, gente O condomínio Amaná Atlântida Tá entre os três resorts mais lindos do Brasil Sabia? Ganhou até um prêmio, gente Na questão arquitetônica E eu quero te apresentar a casa IP Ela é na quadra A Bem próxima a toda a infraestrutura Vai ter essa piscina aqui, gente Em concreto Revestida com pastilha É bem como você tá vendo aqui, gente Pedra basalto aqui na frente Madeira Gente, casa linda Abertura de PVC Perfil, tá, gente De PVC alemão É mais grosso Isola bem o barulho Olha só Lá em cima, gente Coimão com vidro temperado Essa é a casa IP De 232 metros E eu quero agora Que você venha comigo Vamos entrar na casa agora E olha só, gente Até as portas estão se abrindo pra você Olha que muito lindo Esse Livre, meu cara E nós temos uma amiga aqui Essa é a dona Alexia Boa tarde, Alexia Alexia, boa tarde Olha só Boa tarde Vamos apertar pra ela Olha aí Alexia Qual a temperatura agora? Neste momento Está a 30 graus Celsius Por falar nisso 30 graus, meu cara Eu gostaria de conhecer você Posso aprender sua voz Assim, saberei quem está falando Alexia, muito obrigado Eu já sou casado, tá bom? Nunca indiquei Gente, 30 graus Tá fazendo aqui no Rio Grande do Sul E olha só, gente Essa é a sala de estar Da sua casa Olha que linda Olha o tamanho desse espaço aqui, gente O sofá grande em L Lareira aqui, ecológica A álcool, tá, gente Televisor Revestimento aqui na parede Gente, olha Lindo, maravilhoso E deixa eu te mostrar aqui, gente Apesar de ser uma casa Que você vai ter só um vizinho do lado Ela é uma casa enorme É uma casa gigante Pé direito alto Olha só que lindo isso aqui, gente Aqui a gente tem também, tá Uma mesa Dois, quatro Dez lugares Olha só como uma mesa de dez lugares Aqui, gente Cristaleira Mas antes de ir lá Eu quero te mostrar aqui A suíte do vovô Vem cá, eu quero te mostrar Olha, passou um corretor ali Vem cá Olha só Aqui, meu caro A gente tem a suíte Terra A suíte do vovô Vamos dizer assim, né Olha só Cama de casal Cabeceira estofada Espelho em toda volta aqui, gente Lindo, maravilhoso Olha que bonito, gente Esse banheiro aqui Espelho com LED Gente, lembrando que o Amaná Atlântida Gente, é um condomínio Um resort de condomínio, gente Olha só Que lavabo lindo, gente Maravilhoso Essa pedra com o LED atrás Esse espelho Ficou lindo demais, meu caro Isso aqui é uma pedra inteirista, gente Foi esculpida aqui a cuba Dentro da sobrecuba E ficou lindo demais Lembrando que essa casa aqui É uma casa IP de 232 metros A gente viu ali uma casa de 294 metros Do lado dessa quadra aqui Essa não tem o terraço da outra Mas tem quatro suítes também E ela tem aberturas para os dois lados, gente Tanto para o parte dos fundos Tanto para cá E é uma casa sensacional, meu caro Vale muito a pena você fazer uma poupança E investir num condomínio resort de luxo Aqui em Atlântida, gente Na cidade, na praia, querida de Xangri lá Uma ilha aqui, gente, toda de quartzo branco Olha que legal, gente Ali é mármore, gente Olha, todo Como é que eu vou te dizer? Olha que detalhe louco isso aqui, gente Ele foi todo esculpido Onde é que foi esculpido? Olha que detalhe maravilhoso isso aqui, meu caro Aqui um quartzo branco Foi um coquetófice Ali tem uma cervejeira, gente Uma chopeira Tem uma cervejeira ali embaixo Mais uma avenax ali Eu vou te mostrar Forno, mico, geladeira Olha que cozinha linda, gente Olha como o branco dá um clean Inclusive você pode estar contratando essa arquiteta Para decorar a sua casa aqui no Maná Aqui a churrasqueira Com grelha, tá? A gente já sobe e desce Aqui São Gabriel Preto Olha os detalhes, gente E aqui, olha o tamanho da área de serviço Como da outra casa Essa área de serviço aqui É gigante, meu caro Olha só Até para dar para fazer um exercício aqui Uma corridinha Tem mais um espaço aqui Você pode fazer um outro armário Top, hein? A abertura aqui para o pote Aliás, o pote eu quero te mostrar É um xodó dessa casa aqui Olha só, gente Tem uma avenax ali E mais uma adega e uma cervejeira aqui E olha só Aqui também, gente Basalto E olha só que lindo isso aqui, gente Uma churrasqueira uruguaia aqui, meu caro Você que gosta Que nem eu De fazer aquela comida maravilhosa No meio da natureza Olha que lindo, gente Linda demais, né? Com pia, com tudo aqui E, meu caro Essa é a parte de baixo Tem toda essa área aqui atrás Tá, gente? Aqui da sua casa E eu quero te mostrar, então A parte de cima Onde nós temos três suítes Linda, maravilhosa E, gente Lembrando, tá, gente? Você pode investir aqui Como uma poupança Nós temos, tá, gente? Um investimento a longo prazo Temos casas aqui Com até 100 meses Para pagar A partir de 338 mil De entrada Você compra uma casa Desse resort De luxo, meu caro Agora vem comigo Vamos subir aqui Ó, escada revestida Acho que esse aqui é o Branco Paraná Também Linda essa escada aqui Vamos começar por aqui Olha só Gente, tá climatizado Aqui, tá muito gostoso Aqui Aqui, tá quente hoje, hein? Olha só, gente Aqui é a suíte Olha que legal Esses espelhos aqui, gente Linda, né? Box Prontinho, já Inclusive, essa casa Ela Tá na tabela Eu não sei o preço dela Mas, se você tiver interesse Você pode comprar Essa casa aqui Sem problema nenhum É só chamar aqui A gente Que eu te passo o preço Tá bom? Aqui, então, tem Não sei, uma penteadeira Uma Como é que chama? Um camarim E olha só, gente Ó Cama de casal Prontinha Cabeceira estofada Olha que legal Agora tá na moda Isso aqui, né, gente? Aquelas pal... Pal... Indiana, né? Paleta indiana Acho que é o nome disso aí Guarda-roupa Duas portas Já vem com o televisor aqui, gente Ó Prontinho Olha só Esse é o Amaná, gente Olha que lindo Aliás, tem duas praias artificiais Duas praias, meu cara Olha, é o único condomínio Que tem duas praias Nunca vai lotar Apenas 209 casas Isso É diferenciado, hein? Olha só Então eu tive a primeira suíte Vamos acessar a segunda aqui Esse aqui, então É o banheiro Da segunda suíte Maravilhoso E aqui, meu cara Nós estamos, então Acessando Uma cama de casal linda Uma sacada com vista Pra frente da casa Cabeceira estufada Gente, ó Aqui já tem móveis Acho que isso aqui é Mela linda, gente Olha que top isso aqui Televisor tá ali Guarda-roupa Duas portas Prontinho pra você, meu cara Só vim buscar a chave E agora eu vou acessar A suíte principal Pronto pra se apaixonar de novo? Ó Seja bem-vindo A sua suíte Então, gente Aqui no Amaná Atlântida Banheiro com duas cubas Espelho com LED Box de vidro Aqui a gente tem Uma cama de casal Olha o detalhe Disso aqui, meu cara Ó Lindo Maravilhoso Televisor que desce Do teto pra você, meu cara Pra você sentar Deitar aqui E não perder a vista Que vai ter Pro lago Pra infraestrutura Pra área verde Aqui do condomínio Ar-condicionado Deixando aquele clima Maravilhoso aqui, gente Tá muito quente aqui Tá 30 graus, tá, gente Mas em Porto Alegre Tá marcando 37 graus Algumas semanas Atrás Porto Alegre Foi a cidade Mais quente do Brasil Você sabia? E Quem diz, né Que Antes de dezembro Nós estávamos com Menos um grau E Neve Aqui em Cambará Na Serra Gaúcha E olha só Tem algo bem interessante aqui Pra eu te mostrar Olha o tamanho Desses guarda-roupa aqui, meu cara Três portas Gigantelmas Com LED E aqui a gente tem Uma sacada, tá, gente Ó Sacada pequena Com vidro Pra ficar aquele layout Maravilhoso Da sua casa Lembrando Como eu falei Na maquete, tá, gente Ali é o lago principal E ali no lago Tem as casas Pátio E as casas Lago E essa aqui É uma casa mata Por que mata? Porque ela está bem próximo O cinturão verde Que cerca Todo esse condomínio Tá bom? Foi preservado As árvores nativas Daqui da região Tá bom? É um condomínio Resuberante Pela natureza Lindo Maravilhoso Pela sua arquitetura Olha que legal A gente dele Eu falei Que varia um mármore Com LED atrás Lindo, né? Pela sua arquitetura E se eu fosse você Se você é uma pessoa Muito inteligente Gosta de ganhar dinheiro Entre em contato agora Marque a sua visita E venha ver Com a gente Aqui a maquete A localização Tá, gente Aqui do condomínio Amaná Atlântida Como você vai ver No final desse vídeo Imagem surpreendente De como vai ficar Esse condomínio Que é um dos mais Conhecidos Do Brasil Aguardo, meu cara Seu contato Deus abençoe Seu dia, sua semana Até o próximo vídeo Tchau, gente Até mais